Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma divisão, 6.567 dividido por 34. Quanto que dá? Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 6.567 é o dividendo, valor que será dividido em partes iguais. 34 é o divisor. Isso significa que realizaremos a divisão em 34 partes iguais. Antes de começar a divisão, eu costumo dizer que é muito bom que a gente conheça a tabuada de multiplicar do divisor, que neste caso é o 34. Professor, mas eu não sei de cor a tabuada de multiplicar do 34. Mas você sabe que 0 vezes 34 é 0, porque é nem uma vez 34. Uma vez 34 é o próprio 34, porque é só uma vez ele. Agora, 2 vezes 34 é 34 a mais. Portanto, quanto que vai dar? O dobro de 34, que é 68. Professor, mas você vai encontrar todos os resultados da tabuada de multiplicar do 34? Neste caso, não. Vamos ver se a gente encontra só os que realmente forem necessários. Vamos tentar começar a divisão do jeito que está. 6 é menor do que 34, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo, forma-se o número 65. Com ele, já dá para começar. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 34 dá pertinho de 65 sem passar? Veja que 2 vezes 34 já passa, que dá 68. Então, o número procurado é o 1. Uma vez 34 é apenas 34, né? Então, eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 34 é 34, eu escrevo bem aqui. E depois disso, é só realizar uma subtração. 65 menos 34. 5 menos 4 é 1. 6 menos 3 é 3. 65 menos 34 dá 31. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Este 6 aqui. Forma-se, então, o número 316. Aí, a gente tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 34 dá pertinho de 316 sem passar? Professor, não sei. A gente não fez a tabuada toda. Ok. Para que a gente não tenha que fazer a tabuada toda, a gente pode fazer uma estimativa. E como é que é isso, professor? A gente está procurando o número de 0 a 9, que vezes 34 dá pertinho de 316 sem passar. Pense comigo. Se o número pudesse ser 10, que não pode, tem que ser de 0 a 9, né? Se ele pudesse ser 10, quanto é que daria 10 vezes 34? 10 vezes 34 daria 340. É só colocar um zerinho do lado. Aqui você tem 316. Então, claro, 10 não serve. Mas a gente sabe que 10 vezes 34 daria 340, que passa de 316, mas por um pouquinho. Então, eu acho que o número procurado vai ser o 9. Para determinar, a gente tem que multiplicar. Vamos lá. Multiplicando 9 vezes 34, eu vi que o resultado é 306, que com certeza chega pertinho de 316 sem passar. Então, o número procurado, neste caso, é o 9. Eu vou escrever o 9 bem aqui. 9 vezes 34 é 306. Eu escrevo aqui. Aí, é só realizar uma subtração. 316 menos 306 claramente é igual a 10. Até porque 306 mais 10 dá 316. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, é este 7 aqui. Aí, a gente tem que fazer a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 34 dá pertinho de 107 sem passar? A gente já sabe que 2 vezes 34 dá 68. Será que 3 vezes 34 passa de 107? Só tem um jeito de descobrir, multiplicando. Vamos multiplicar. 3 vezes 34 é igual a 102. Então, claramente, o número procurado, neste caso, vai ser o 3. 3 vezes 34 dá 102, que chega bem pertinho de 107 sem passar. Agora, 4 vezes 34 seria 34 a mais, que com certeza passaria de 107. Então, o número procurado é o 3. 3 vezes 34, como vimos, é 102. Eu escrevo bem aqui. Aí, é só fazer uma conta de menos. 107 menos 102 é igual a 5. Até porque 102 mais 5 dá 107. Professor, após uma subtração, você diz que a gente tem que baixar o algarismo que vem em seguida. Professor, mas não temos algarismos visíveis para baixar. O que isso significa? Isso significa que na divisão de 6.567 por 34, o quociente inteiro é 193 e o resto é 5. Por exemplo, se você quiser dividir igualmente 6.567 livros entre 34 escolas, cada escola recebe 193 livros e há uma sobra de 5 livros, pois 5 livros não podem ser divididos igualmente entre 34 escolas. Se você quiser conferir que esta conta foi realizada corretamente, você pode multiplicar 34 vezes 193, pegar o resultado e adicionar a ele 5. No final, você deve encontrar 6.567. Isso se a conta estiver feita corretamente. A gente multiplica o divisor e o quociente inteiro, pega o resultado e adiciona a ele o valor do resto. Deve obter, então, o dividendo se tudo tiver sido feito corretamente. Já que o resto é 5, que é diferente de zero, podemos dizer que 6.567 não é divisível por 34. Professor, mas se eu estiver resolvendo outro tipo de problema e quiser continuar com a divisão, o que eu faço? Aí você coloca a vírgula no quociente. Como não temos algarismos visíveis para baixar, a gente segue baixando zero. Forma-se, então, o número 50. E a gente faz a perguntinha, qual o número de 0 a 9 que vezes 34 dá pertinho de 50 sem passar? Veja que 2 vezes 34 dá 68 que passa de 50. Então, neste caso, o número procurado é 1. 1 vezes 34 é apenas 34. Eu escrevo 1 no quociente. 1 vezes 34 é igual a 34, eu escrevo bem aqui. Aí é só realizar uma subtração. 50 menos 34 dá 16. Até porque 34 mais 16 dá 50. Após uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, a gente baixa o zero. Forma-se, então, 160. Aí a gente faz a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 34 dá pertinho de 160 sem passar? Professor, eu não sei. A tabuada não está completa. A gente pode fazer um teste. Professor, vamos testar 5 vezes 34 para ver quanto que dá? Vamos lá. Veja que 5 vezes 34 deu 170 que passa de 160. Professor, então, 5 não serve, né? A gente quer um número de 0 a 9 que vezes 34 dê pertinho de 160, mas não pode passar. Bom, como 5 não serve, com certeza o número procurado vai ser o 4. Agora a gente tem que ver quanto que dá 4 vezes 34. Vamos fazer essa conta. 4 vezes 34 dá 136. Então, 4 é o número procurado, né? Eu vou escrevê-lo bem aqui. 4 vezes 34 é 136. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 160 menos 136, quanto que dá? Dá 24. Até porque 136 mais 24 dá 160. Professor, após uma subtração, você baixa o algarismo que vem em seguida. Como não temos algarismos visíveis para baixar, como já colocamos a vírgula, você baixaria o zero, não é verdade? Sim, é verdade. E você vai continuar, professor? Não, neste caso eu não vou continuar. Eu vou me contentar com o resultado aproximado. 6.567 dividido por 34 é igual a aproximadamente 193,14. Esse resultado está correto até a ordem dos centésimos. Por exemplo, se você comprar um produto por 6.567 reais e quiser dividir o pagamento em 34 prestações iguais, cada uma das 34 prestações poderia ter o valor de 193,14 reais. Só que multiplicando 34 vezes 193,14, você perceberia que o resultado chega próximo de 6.567, mas não é igual, porque faltam exatamente 24 centavos para completar a conta. Esses 24 centavos poderiam ser pagos na primeira prestação, na última prestação, ou distribuídos ali ao longo de no máximo 24 das prestações. Se esse vídeo te ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, talvez você queira dividir 7.315 por 28. Tente achar o resultado correto até a ordem dos centésimos. Se você conseguir, deixe um comentário com a sua resposta, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus